E aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize-se Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se enforra de uma maneira leve e divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com o meu grande amigo Augusto Neto. Salve, salve, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize. Estamos aqui mais uma vez para mais um papo sobre um tema relevante. A gente sempre fala sobre o mundo, sobre o Brasil, hoje sobre o Rio de Janeiro. Você já viu aí na Thumb e com um convidado, como sempre, muito especial. Hoje, bastante especial. Bastante. Eu tenho algumas confissões a fazer para esse convidado, que coisas que ele não sabe. Você também tem algumas, né? Um pouco de medo, mas tudo bem. Antes de mais nada, aquele jabazinho, aqueles recados sobre as nossas redes. Estamos com agora 12 mil inscritos no Instagram. O YouTube é ainda bem mais fraquinho do que isso. Então, pedindo a você que está no nosso Instagram para fazer a migração, dá um pulinho lá no YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre estar antenado no que aparece lá. Os nossos episódios completos estão lá. E também em áudio no Spotify, né? E sempre pedindo para a mesma galera que assiste pelo Spotify, que ouve, né? Na verdade, pelo Spotify, dá um pulinho lá no YouTube também para fortalecer, que o YouTube é o nosso canhão principal aí. Exatamente. E com o convidado de hoje, a gente espera que o YouTube tenha um boom, né? Já que o convidado, um dos mais esperados por nós, desde que esse podcast começou... Foi o convidado que eu mais enchi o saco para vir aqui de todos. Quando a gente começou a pensar em convidados lá no início, a gente não tinha convidado ainda. Ah, quem a gente vai trazer? Fez um top 10. Esse cara, ele estava ali no top 3 de gente que a gente queria trazer aqui. E aí, vamos falar do que, então? Hoje nós vamos falar do tema. Gostei bastante do título, tá? O Rio de Outros Carnavais. Foi um bom título. Vamos falar com um convidado muito especial. E eu acho que você tem uma mini bio aí na apresentação aqui. Vamos lá. O nosso convidado é historiador pela UFRJ, é graduado e mestre pela UFRJ em História. E licenciado também. Professor, escritor, compositor. Tem diversos livros publicados. Recebeu o Prêmio Jabuti de Livro do Ano em parceria com o Ney Lopes, pelo Dicionário da História Social do Samba. E juntos também escreveram Filosofias Africanas. Ele é pesquisador em culturas populares, publicou, entre outros, O Corpo Encantado das Ruas, Umbandas, Uma História do Brasil, Almanac de Brasilidades, Maracanã, Quando a Cidade Era Terreiro e Santos da Casa. E recentemente lançou a edição revista e ampliada de sambas de enredo, história e arte, em parceria com o Alberto Mussa. Como compositor, tem músicas gravadas por Maria Rita, Marcelo D2, Criolo e diversos outros artistas. E o mais importante, que eu não mencionei, a gente não mencionou na nossa resenha prévia, é meu irmão de camisa, de Botafogo. E estamos agora na expectativa de se isso vai dar certo no final do ano. Estou aqui na iminoria hoje. Com vocês, Luiz Antônio Simas. E aí, gente, obrigado pelo convite. Esse final aí, irmão de camisa, o Botafogo, pelo amor de Deus, mas tudo bem. Vamos nessa. Botafogo vai ser campeão ou não vai, Simas? Quando? Esse ano? Esse ano, né? Se você é campeão, vai. Quando é que eu vou sair? Eu espero, mas vamos ver. Vamos ver o que acontece. Eu disse na apresentação que eu tinha uma coisa para te confessar, é que a gente, se você não vai se lembrar disso, obviamente, a gente dividia turma. Muitos anos atrás, a gente trabalhava na mesma escola, e sempre que acabava a minha aula, eu descia e você entrava. E aí, quando eu descia do tablado, era no tablado, era uma sala cheia, eu descia e sentava com os alunos para assistir só. Então, eu assisti, eu fui ser um aluno durante um ano inteiro, e os alunos ficavam olhando, as primeiras vezes, os alunos olhavam para a minha cara e falavam assim, você é o professor, tu acabou de dar aula para a gente, e você está... Deixa eu assistir o cara falar. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa eu assistir o cara falar. Mas essa é a confissão que eu tinha que fazer para você. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para você é o seguinte, é difícil, toda vez que a gente for falar sobre algum lugar, e aí a gente fala sobre Rio de Janeiro hoje, não tem como falar sobre Rio de Janeiro sem falar de África, impossível. Principalmente se você for para o aspecto cultural da coisa. Você escreveu alguns livros sobre esse temático, Pedrinhas de Mildinhas, que o Augusto citou, Coisas Nossas, Corpo Cantado das Ruas e vários outros. Você poderia explicar para a gente um pouco sobre, no início, como que é a influência africana na construção da cidade do Rio de Janeiro, da sociedade carioca, daquilo que a gente chama de cultura carioca, o que a gente tem de África aqui na cidade do Rio? Eu acho que a gente tem tanto que se tirar não sobra nada. O pessoal me pergunta, mas você estuda História da África? Eu falei, não, você é especialista em História Africana? Não, eu estudo Rio de Janeiro. E não tem como, se você vai estudar Rio de Janeiro, e o meu recorte é muito cultural, se você pergunta o que eu estudo, eu estudo Sociabilidade Construída na Rua. Basicamente, você vai pegar todos os meus livros, eu acho que esse é o tema que atravessa todos eles. Por quê? O Rio de Janeiro é uma das quatro grandes cidades efetivamente negras do Brasil. Você pensa no Rio de Janeiro, Salvador, você pensa em Recife, São Luís do Maranhão, por conta dos ciclos da escravidão. E Minas Gerais, que é muito marcada também por conta da mineração e tal. Mas eu acho que tem um detalhe que responde a tua pergunta. Toda diáspora, se a gente pensa em diáspora, toda diáspora, qualquer uma, cara, ela fragmenta, ela aniquila laço de pertencimento, ela destrói sociabilidade, ela quebra laço comunitário. A diáspora, portanto, ela é um fenômeno de morte física, muitas vezes, mas é um fenômeno também de aniquilação simbólica. A diáspora desagrega. Mas aí é que eu acho que vem o babado que bate na tua pergunta. Se toda diáspora, ela desagrega, ela desarticula, ela estraçalha laço de pertencimento, toda cultura de diáspora, ela opera na reconstrução daquilo que foi desagregado. Isso é que eu acho que é fundamental. E aí você repare que não tem cultura de diáspora que não seja comunitária. O fundamento de uma cultura diaspórica é o da reconstrução de laços de sociabilidade, de identidade, de redes de proteção social que foram aniquiladas pelo fenômeno diaspórico. Isso eu acho fundamental. E a cidade do Rio de Janeiro, com todo o impacto da escravidão, do ciclo do tráfico negreiro e tal, e o Rio ainda tem outro babado. O Rio é uma cidade que proporciona encontros que na África provavelmente não aconteceriam. Você não imagina, por exemplo, no continente africano, um quimbundo daquela região ali do Congo, Angola, se encontrando e trocando informações com um Yorubá, com um FOM ou com um Moçambique. Mas esses encontros aconteceram no Rio de Janeiro. Porque a gente tem o tráfico atlântico de escravizados, mas nós temos as migrações internas. Então o Rio de Janeiro vai se estruturando, sobretudo, do ponto de vista da cultura, a partir dessas encruzilhadas entre as diversas Áfricas que se encontram aqui. Então se você tira a África do Rio de Janeiro, não vai sobrar comida, não vai sobrar musicalidade, não vai sobrar corporeidade, não vai sobrar maneiras de que você interage com a rua. Claro que isso é encruzilhado com referências portuguesas, com referências ciganas, o Rio é uma cidade cigana pra cacete, mas eu diria que o fundamento da construção da cultura do Rio de Janeiro é esse fundamento das Áfricas plurais que aqui se encontram pra reinventar a vida. Você falou uma coisa que se tira a África não sobra nada. Eu lembro de uma entrevista que você deu uma vez, perguntaram pra você assim, mas sim, mas o samba surgiu aonde? No Rio de Janeiro ou na Bahia? Aí você, o samba do Rio de Janeiro surgiu no Rio de Janeiro. O samba da Bahia surgiu na Bahia. Isso aí é uma confusão, porra. Da onde surge? Na verdade, o samba tem um fundamento. Ele é africano. O fundamento do samba, ele tá no Congo Angola. É banto, né? A cultura banto, aliás, que é fundamental e muito apagada, em certo sentido também, né? Mas o samba é banto. Agora, essa rítmica banto, que atravessa o oceano, ela vai se redefinindo a partir de uma série de influências aqui. Mas eu diria que a enzima é banto. Agora vai catalisando inúmeras coisas. O samba baiano tem uma característica, que é muito ligada ao samba de roda. E o samba do Rio de Janeiro tem outra característica, que é um samba urbano, que se caracteriza pelo vínculo que tem com as escolas de samba. Agora, nessa que zumba, eu não me meto. O baiano nasceu na Bahia, o carioca no Rio de Janeiro, o pernambucano em Pernambuco, enfim. Mas eu diria que todos saem de um tronco comum. Esse tronco comum, sem dúvida nenhuma, essa raiz comum, ela é africana e ela se encontra naquela África Central, que inclui o antigo Império do Congo, onde hoje você tem Congo, Angola, Gabão. O samba vem daí. Eu vi você falando uma vez, num papo também, num podcast, que falando da marcação do samba, das batidas do samba. Aí você falou uma coisa que me chamou a atenção, de que o samba é o que preenche no meio daquelas batidas. É isso. O samba é um preenchimento do vazio. Porque se você para para entender o samba, você pode entender... Pensa numa escola de samba. Uma bateria de escola de samba, ela vem com um compasso binário que está fundamentado na batida do surdo. Muito simples. Não precisa de teoria musical para isso. É você pensar num tum, 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 tum. É um surdo que pergunta, o outro que responde. Agora, o samba acontece exatamente entre o primeiro tum e o segundo tum. É ali que o couro vai comer. É ali que você tem a rítmica do samba. É ali que você tem o sincopato. Tanto que o samba é uma doideira, cara. Eu costumo dizer isso. O meu corpo branco azedo, ele responde ao samba de uma maneira patética. Porque a minha vontade, a minha corporeidade, é aquela mesmo de você querer levantar a pôr do dedinho para cá e para lá. Cara, mas isso é o que eu costumo dizer. Isso daí tem sentido. Porque você vem no tum e no tum. Você está na marcação do surdo. Só que o babado do samba não é o tum e o tum. O babado é o que acontece no intervalo entre uma pancada e outra, meu irmão. Aí é que o bicho pega. Então, o corpo, a rigor, ele preenche o vazio, né? O samba tem muito disso. E as culturas afro-cariocas têm muito disso, né? De você preencher de sentidos o vazio. Isso eu acho que é forte demais. Eu ia puxar do samba para a gente falar do carnaval, mas queria dar uma pausa só para falar de uma outra influência muito forte da África aqui no Rio de Janeiro. E essa eu acho que a Bahia vai ficar um pouco mais à frente no sentido de volume, que é a influência religiosa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, isso daí é uma encrenca danada. Porque o que você tem? Você tem uma pluralidade de Áfricas que chegam ao Brasil que não pode ser desconsiderada. Eu, quando escrevi com o Ney Lopes o Filosofias Africanas, a gente falou de 10, 12 povos, enfim. Mas tem muito mais. E tem uma diversidade também no campo espiritual, tem uma diversidade no campo da ritualística, no campo da religiosidade. A Bahia tem uma construção de centralidade religiosa afro-brasileira que é muito iorubá, que passa pelo culto dos orixás e tal. O Rio de Janeiro já tem uma coisa mais difusa. O Rio é muito banto. Teve banto para cacete na Bahia também. Mas o Rio é muito banto, né? Então a religiosidade do Rio de Janeiro ela é entrecruzada, a meu ver, a partir de um fundamento das culturas banto, cara. Porque a cultura banto, a filosofia banto, ela é fundamentada num princípio que a gente chama de moiô. O moiô é a tua força vital. O moiô é aquilo que te dá vivacidade, é aquilo que te dá consistência. Sendo que para o banto, o moiô, ele tem que ser renovado o tempo inteiro e você pode, inclusive, pode, inclusive, adquirir vivacidade no contato com outras culturas. Então o banto não vê o menor problema de você pegar uma referência que a rigor não é da cultura dele, mas ele adequa aquilo à cultura dele como uma força vital, cara. Então é uma misturada muito grande. A ritualística do Rio de Janeiro, ela trabalha com esse tipo de coisa. O João do Rio dizia uma coisa que é curiosíssima, porque as pessoas quando pensam em sincretismo, amálgama, mistura, falam, ah, porque houve uma cristianização das ritualísticas africanas. O João do Rio dizia outra coisa. E ele não dizia feliz, não, porque ele dizia apavorado. Que o que teve mais aqui não foi nem isso, foi a africanização do cristianismo. Então o Rio de Janeiro africanizou, cara. Você vai ver, por exemplo, as relações entre São Jorge e Ogum. O que você tem ali é muito mais uma africanização do santo católico do que uma cristianização do orixá africano. Ogum engoliu o São Jorge de uma maneira. O Rio é uma encruzilhada. Eu acho que essa ideia é fundamental. E a encruzilhada não comporta pureza. A experiência da encruzilhada é a experiência do contato, é a experiência da afetação, é a experiência da mistura. O caldeirão da cidade é esse. Mas antes até de você entrar, vou fazer uma outra inserção. A gente está aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, gravando hoje esse podcast, esse episódio. As pessoas que estão assistindo a gente até estão achando estranho que a gente está de um lado da mesa diferente do normal. Mudamos de novo. A mesa diferente. A gente está em outro estúdio hoje. É a minha vida louca. Exatamente. E eu queria te perguntar o seguinte. A gente está no centro do Rio de Janeiro. E isso aqui, talvez Salvador ali, mas é uma discussão, né? O que é mais africano no Brasil? A gente está no lugar onde está o caso do Valongo, do lado aqui, alguns poucos metros, né? A Lapa, o Bafo da Prainha, tudo muito aqui, né? Você acha que essas obras todas que aconteceram aqui, recentes, né? Do Porto Maravilha e tal, elas tiraram um pouco essa coisa do africano do centro da cidade? Expulsaram? Eu acho que a história do centro da cidade é marcada por essas tensões, né, cara? Eu fiz recentemente a curadoria, ao lado de alguns amigos, né? A professora Inaê Lopes dos Santos, a Angélica, o Vinícius, enfim. A gente fez a curadoria de uma exposição que está lá no Moreira Salles de São Paulo. Aliás, uma de São Paulo está escutando. Não, essa eu fiz aqui uma curadoria com a dona Conceição Evaristo. A gente fez o Crônicas Carioca. Que eu me meti a curador, tá? Esse eu estive lá. Esse aí é o Pequenas Áfricas, que está em São Paulo e depois deve vir para o Rio de Janeiro no ano que vem. E aí você vê como a história do Rio de Janeiro é marcada por esse processo. Porque, cara, quando eu ganhei o Jabuti pelo dicionário da História Social do Samba, a gente acabou dando muita entrevista e tal, e o Ney é o meu mais velho, então ele mandava e eu obedecia. Tinha aquelas entrevistas, liga para o Ciema, vazia e tal. E, cara, teve uma entrevista que eu não sei se foi o Estádio São Paulo ou não vou lembrar. Perguntou para mim, você pode citar cinco pontos fundamentais para você contar a história do samba do Rio de Janeiro? Aí eu falei assim, porra, eu posso, mas eu vou... Não sei se daqui a uma hora eu vou concordar com a minha resposta. Mas se você quer que eu diga, aí eu falei, olha, eu acho que pode ser a Visconde Itaúna 117, a Casa da Tia Ceata, pode ser a Praça 11, pode ser o terreiro de Tia Fé em Mangueira, pode ser a Casa de Dona Madalena Rica do Xangô de Ouro, pode ser o Largo do Estádio. Aí eu no meio eu falei, caraca, nenhum lugar desse que eu estou citando existe mais. Não existe mais, é. Os lugares de memória do Rio Negro, eles foram sendo apagados, cara. E isso não pode ser coincidência. Se um sumiu, você diz, aconteceu, dois sumiram, porra, a memória. Mas todos? Então eu acho que tem um tensionamento mesmo, cara, que não é de agora, mas que continua vivo. Esse tensionamento é um tensionamento que visa apagar esse Rio Negro, cara. Não tenho dúvida nenhuma em relação a esse tipo de coisa. Então quando você pega o fim da Praça 11, quando você pega as reformas do início da República, quando você pega hoje, quando há uma certa visão do Rio de Janeiro muito marcada pela ideia do balneário, dos grandes negócios e etc., você tem um apagamento. Vamos lembrar que o caso do Valongo, ele é, entre aspas, redescoberto dentro da lógica da Cidade Olímpica. Porque o caso do Valongo tinha sido soterrado. Então eu acho que esse tensionamento continua existindo. Esse dilema que marcou a transição do Império para a República, entre um Rio de Janeiro que se pensou pretensamente moderno, de viés europeu, o Rio francês, Paris da Belle Époque, e o Rio Pulsante, o Rio Negro, o Rio Africano, o Rio Cigano, aquele Rio dos portugueses pobres também, que vinha uma rapaziada de Portugal para cá, que, porra, estava roendo o osso. Esse Rio foi apagado, cara. Então a disputa pela memória, o Rio é uma cidade que tem uma tendência de destruir os seus lugares de memória. Você tem cidades que parecem que são cidades da preservação, e outras que parecem que operam no campo simbólico da destruição. O Rio está no segundo time. E eu acho que passa muito mesmo pelos tensionamentos que envolvem a maneira como, sobretudo, uma certa elite do Rio de Janeiro tem que lidar com o fato de que a cidade é fundamentalmente uma cidade afro-atlântica. E uma coisa que eu vi, já você bastante estabelecendo críticas sobre, até quando está falando um pouco do Maracanã, mas também falando de outros artefatos do Rio de Janeiro, é como que a cultura de gourmetização de tudo, vem se apresentando também nas formas urbanas do Rio. Sim, cara, porque você tem um processo em que você pega aqueles elementos, eu não vou falar genuínos, porque em cultura a palavra genuíno fica complicada, não é exatamente genuíno, mas alguns elementos que constituem a cultura do Rio de Janeiro e a maneira como aquilo é apropriado dentro de uma lógica, que é a lógica do mercado. Tudo parece ser cruzado pela lógica do mercado. Cara, existe uma diferença, para falar dessa gourmetização, é uma coisa que eu já escrevi sobre isso, eu acho importante dizer. Existe uma diferença entre cultura do evento e evento da cultura, cara. Parece a mesma coisa, mas é diferente para a Dedéu. A cultura do evento, ela é aquela que não é orgânica, cara. Você quer o tempo todo é fazer evento e tal, então você tem uma cultura do evento ali. A organicidade vai para o beleléu. E isso envolve a maneira como você ocupa a rua, como você pensa o futebol, como você pensa o botiquim, como você pensa a esquina. Mas tem o evento da cultura. O evento da cultura é aquele que é fruto de uma prática orgânica de território. Então você vai ter uma roda de samba que é um evento da cultura, cara, porque existe uma cultura solidificada ali. De certa maneira, a gente embarca muito numa coisa que eu não gosto, eu desço o cacete nesse troço, que é um certo mito, né, de um carioquismo maneiro, né, um carioquismo inclusivo, um carioquismo da cordialidade. É bem de quem não mora aqui. Porra, é perigosíssimo, cara, porque você, de certa maneira, embarca numa certa construção de sentido, uma construção de identidade. Cara, aqui não é a história do Rio de Janeiro, né, cara? Se existe uma marca profunda da história do Rio de Janeiro que cruza a história o tempo todo é a violência, cara. Rio de Janeiro, em certa ocasião, me perguntaram, eu respondi isso e já escrevi sobre isso. Rio de Janeiro, pra mim, é um pedaço de pau, cara. Porque é aquele pedaço de pau que bate no corpo, mas que é transgredido em baqueta de bater no couro do tambor pra reinventar a vida como samba, né? Então, o Rio tem essas, digamos, esses tensionamentos que marcam a história da cidade. Mas, se você me pergunta, fala uma coisa que marca a história do Rio de Janeiro, da fundação até hoje, e é um dado imutável. É a violência que opera no processo de construção da cidade. Ontem eu tava, antes da gente fazer episódio, a gente sempre, quando é um convidado que já esteve em outros podcasts, e tal, ouve, né, ver como foi o papo, ver pra entender que pontos legais de tocar. Aí eu tava ouvindo num fonezinho sem fio, né, e minha esposa não percebeu que eu tava com fone. Aí esse negócio da gourmetização, ela não percebeu que eu tava ouvindo, eu tava com o meu filho perto, assim, meu filho tem um ano e meio, e aí você falou algo do tipo, eu não vou reproduzir com as palavras, mas foi algo do tipo, pô, tão querendo gourmetizar até torresmo. Daqui a pouco você vai chegar no boteco, vai tá escrito no cardápio, pele de suíno com cítricos. Com cítricos, com lasca do cacete, aí você, olha, que diabo é isso? Aí o rialto, o papai tá maluco, filho, tá aí. No fim você descobre que é um torresmo, mas é isso mesmo, cara. É um perreiro de umbanda em edifício na Barra da Tijuca, né? Dentro do edifício, né? Olha isso, você imagina. Mas isso, cara, acontece muito. Por quê? Porque essas culturas de rua da cidade estão sendo cada vez mais solapadas, né, velho? Você vai pegar uma velha quitanda, que era um espaço de sociabilidade e tal, as quitandas tão morrendo. Ainda são preservadas num certo rio suburbano, mas, porra, hoje você tem o quê? Proliferação de hortifruti que parece enfermaria de vegetal, cara. Aí você chega ali, é um negócio complicado. Eu acho que é uma disputa pela rua mesmo, velho. Porque vocês sabem disso, a geografia fala muito disso. Você tem uma percepção de rua como ponto de encontro, de convívio, de construção de sociabilidade que tá sendo atacada, velho. E ela tá morrendo. O Corpo Encantado das Ruas é um livro meu que todo mundo fala, porra, no Corpo Encantado é uma alovação. Eu falei, cara, o Corpo Encantado é um livro que não é alovação nenhuma. Ele é um livro que trabalha com memória urbana. Quando pergunto, esse é um livro de quê? Eu falo, é um livro de memória urbana. Mas ele é um livro que constata os ataques que as sociabilidades de rua vêm sofrendo o tempo todo. Porque a cidade vem sendo pensada cada vez mais como um espaço construído a partir da lógica da circulação de mercadoria, da circulação de gente apressada pra se inserir num mercado de trabalho. e aquela ideia da rua como um espaço de encontro ela vai indo pro beleléu. E pra quem ataca no campo religioso, então você já dá uma pedrada no início do livro, né? Que você começa pedindo licença pro povo de rua. Claro, eu peço licença ao povo de rua porque nós vamos falar da rua e a gente tem que abrir o caminho. Então é curioso porque já é um livro excomungado. Eu falo o seguinte, esse livro é o seguinte, tem gente que abre e para de ler no primeiro capítulo. Pimba, já retira. Tem gente que nem abre, né? Porque tem o saquinho de São Paulo e Damião na capa. É, a capa, o saquinho de São Paulo e Damião. Mas são essas sociabilidades, cara. E que cruzam a questão espiritual também porque já que falamos muito do Rio Africano, na concepção das filosofias africanas, você não tem uma dicotomia entre o sagrado e o profano. Você sacraliza o profano e profana o sagrado o tempo todo, cara. Você está... Isso está presente na comida, isso está presente na bebida, isso está presente na música, isso está presente na corporeidade, isso está presente na prática da rua, isso está presente na celebração do nascimento, na maneira como você lamenta a morte. Você está numa encruzilhada em que o profano é sacralizado e o sagrado é profanado. E a cidade é muito isso. Você ia acrescentar? Não, não. Eu falei que a gente ia falar de carnaval, acho que conversar com você sem falar de carnaval não dá, né? Você já escreveu bastante coisa sobre isso, principalmente o dicionário da história social do samba, né? Você fala das origens do carnaval. Queria entender na sua visão o que que das origens do carnaval ainda estão presentes aí hoje em dia e o que foi perdido e por que esse tema do carnaval te encanta tanto. Cara, o tema do carnaval me encanta primeiro por uma relação de afeto com a minha infância, né? Porque as coisas que eu escrevo passam muito pela infância que eu tive. Então eu cresci numa família que vivenciava o carnaval, né? Eu passei os meus carnavais todos no Rio de Janeiro. Não tinha aquela coisa de passou o carnaval fora. Não tem. O único carnaval que eu lembro que eu passei fora do Rio foi quando meu pai e minha mãe se separaram e ficou aquela coisa de os filhos passarem. E aí meu pai resolveu que queria passar o carnaval com a gente. Porra, inventou, meu irmão, um carnaval com todo respeito à cidade, mas um carnaval numa área mais afastada de Caxambu. Mas foi um negócio horroroso, cara. Tanto que quando eu me pergunto qual é o seu carnaval inesquecível é esse. Porque o carnaval bom é que você esquece, né? O carnaval, se ele é inesquecível é porque talvez não tenha sido tão bom. Mas eu sempre gostei de carnaval por uma questão de família e etc. De rua e de escola de samba, né? Meu tio foi presidente de bloco de escola de samba. Família sempre desfilava. Eu comecei a desfilar molequinha, escola de samba. Porra, e vivenciei carnaval. Escrevi sobre carnaval. Sou jurado do Estandarte de Ouro, né? Que é a maior premiação do carnaval e tal. Então eu sempre vivenciei o carnaval. É... E o meu amigo Aida no André Mota fala uma frase que se aplica a mim. O ano é aquele intervalo cinzento entre um carnaval e outro, né? Termina o carnaval e fica agora. Vem aquele intervalo terrível e tal entre um carnaval e outro. E acho, além disso, no caso, como historiador, tem esse lado afetuoso. Mas como historiador, eu acho que o carnaval é um elemento importante para você pensar a cidade e inclusive os seus tensionamentos, né? Porque um dos mitos mais consistentes que existem e que eu tenho certeza que é só um mito mesmo é que o carioca gosta de carnaval. Tem carioca que gosta, tem carioca que odeia, rapaz. Porque tem uma cidade retrógrada, conservadora, uma cidade hoje muito marcada por um avanço de algumas designações religiosas que satanizam tudo que tem a ver com corporeidade, tudo que tem a ver com esquina, tudo que tem a ver com batuque, tudo que tem a ver com afro-religiosidade. Então o carnaval é uma disputa, cara. O carnaval, o couro come. Eu vi uma entrevista do Escobar, que é do Lobo Esporte, do jornalista. Você conhece o Escobar, né? Conheço, conheço. Ele estava num podcast e ele falou uma parada que me tocou muito e eu não tinha parado para pensar sobre esse âmbito. E aí estava falando sobre como que hoje se discute a questão da comunidade LGBTQI, da questão da negritude, da questão da mulher e tal. E ele fala uma coisa, a escola de samba, ela não começou a falar sobre isso agora. A escola de samba, ela sempre foi o lugar dessas pessoas. É o lugar onde eles sempre tiveram espaço, sempre tiveram voz e hoje é, se mantém ainda hoje como um espaço de resistência. Você acha que é meio... Eu acho que a escola de samba é uma instituição de vanguarda e a gente tem que entender que as escolas de samba surgem como construções de sociabilidades negras do pós-abolição no Rio de Janeiro. É um espaço de construção de sociabilidade, as escolas surgem dessa maneira. Surgem resistindo e ao mesmo tempo negociando. Esse é o babado das escolas de samba, né? Elas vivem no fio da navalha entre a resistência e a negociação. Escola de samba negocia com tudo, cara. Negocia com o poder público, negocia com o crime, negocia com a indústria do turismo, negocia com a televisão o tempo inteiro. E as escolas de samba passam por momentos de tensionamentos. Houve uma certa ocasião em que elas começaram a ser capturadas por uma lógica mercadológica e pautada pelo turismo muito perigosa. Sobretudo a partir dos anos 60, 70, década de 80, e aí explode nos anos 90, eu acho que ali você tem um momento muito complicado para as escolas de samba, sobretudo décadas de 90, início dos anos 2000, em que elas foram completamente capturadas pela lógica do mercado. E essas sociabilidades negras, elas estiveram sob ataque, realmente sob ataque. Então tem que dar uma problematizada. Você tem, por exemplo, uma liga das escolas de samba que não teve um presidente negro até hoje. Então o Escobar fala isso, eu concordo com ele, mas eu problematizo, porque é difícil você ver carnavalesco negro, cara. Então é complicado para a Dedéu, porque de certa maneira você vai ver a Baiana que é uma negra, você vê a bateria com muitos negros. Agora, os setores pensantes, você tem pouco negro ali, cara. Pouco parecido com o futebol, né? Pouco parecido com o futebol, isso é muito complicado, você não pode ter uma liga. É inacreditável que uma entidade que organiza desfile de escola de samba na sua cúpula, se tiver um negro, é muito. Isso é uma doideira. Mas, ao mesmo tempo, as escolas de samba continuam sendo esses espaços, sim. Quem fala, não tem o negro, tem aí. Você vai ver o que é uma bateria, você vai ver o que é uma ala das baianas. Hoje, muita ala de comunidade. Então elas são muito vivas. Elas são vivas como instituições de vanguarda do pensamento negro brasileiro. Agora, tem que problematizar. Eu, por exemplo, acho muito problemático que não entendo. Eu não vou falar não entendo porque eu entendo. O Brasil tem questões que envolvem um racismo estrutural que são evidentes. Mas é curioso como a cúpula artística e dirigente das escolas de samba é predominantemente masculina e branca. então é uma encrenca. Você acha que o fato do samba ter ido para o sambódromo contribuiu para isso? Na época que era o carnaval ali na presente de vagas, intendente? Não sei. É difícil também porque o meu medo também é, por outro lado, a gente romantizar a precariedade. e a gente que trabalha com isso, eu estou vestindo essa carapuça, a gente corre o risco o tempo todo de fazer uma romantização do precário que é complicado. Eu não acho que seja isso não. O Rio tem muito isso. O Rio tem muito isso. Você romantizar o precário, o precário é uma merda, cara. E às vezes você romantiza e daqui a pouco você está romantizando o cara ali com o canal do Mangue fedendo para cacete, mas é genuíno porque o cara está lá no canal do Mangue e vem da escola. Aquilo é um absurdo. Eu acho que você tem que ter espaços de dignidade para o espetáculo das escolas de samba, mas que tem que ser acessíveis à população carioca. O problema do sambódromo, e aí eu concordo contigo, é que o sambódromo de certa maneira foi arenizado. É a mesma coisa que o estádio de futebol, cara. É quando você areniza aquilo. E qual é o problema? O problema é que você começa a não ter mais dentro do sambódromo o sambista e você passa a ter o cliente do produto escola de samba. Então, tudo é mensurado pelo produto, pela clientela, pelo mercado. Cara, aí é brabo, velho. Eu te falei isso porque pela questão hoje dos camarotes do sambódromo, né? isso é um absurdo. Vamos ver esse ano para o... Ah, a Thaís falou, a Thaís e minha esposa, ah, vamos ver o camarote do Alphiveira, papo de 3 mil reais, o mínimo, para um, entendeu? E o camarote é muito pior, cara. Você vê que os camarotes, eu vejo muita gente... Eu sou jurado no estandarte. Então, eu fico circulando por ali, eu tenho que passar. Porra, cara, tem gente ali que não tem a menor ideia, O pessoal não assiste desfile, né? Não assiste desfile, tem uma relação de afeto com escola de samba, que é a mesma que eu tenho com física quântica. Porra, não tem condição, né? É um problema, como é que você democratiza esse tipo de coisa? Então, esses dilemas todos, eles existem, esses tensionamentos existem. É um sintoma da cidade, cara, é um sintoma das tensões que marcam o Brasil, marcam... De expulsar o preto pobre para a periferia, né? Lógico, cara. Você vê, eu atualmente estou escrevendo muito, eu tenho uma pesquisa alentada sobre isso, tenho um texto do outro sobre o jogo do bicho. Bom, o jogo do bicho foi proibido porque era loteria de pobre, cara. É a mesma coisa. O jogo do bicho é um exemplo que cruza com isso que a gente está dizendo. O crime, né? Não é o crime que faz o jogo do bicho ser proibido. É a proibição do jogo do bicho que faz com que o crime em alguma medida se aproprie dele. Porque você tinha ali 500 loterias, cara. Os cariocas de elite apostavam em tudo, meu irmão. Apostavam em cavalo, o diabo todo. Aquela loteria popular que se populariza e tal, começa a se entranhar na alma do Rio de Janeiro, ela vai ser proibida porque ela é o jogo do pobre, não tenho dúvida. Ela surge pra capitalizar o zoológico, né? Ela surge como um empreendimento de capitalização do zoológico numa época em que o Rio se modernizava, primeira década da República, e você tinha uma cultura ali do entretenimento começando a crescer na cidade, né? A cidade cresceu, teve um aumento demográfico espantoso no Rio de Janeiro naquele momento, a modernização que a República traz, o simbólico que vem com a República que é caracterizado pela higienização, pelos discursos moralistas de padrão civilizatório europeu. Então o jogo do bicho é curioso porque ele é autorizado a funcionar porque o Barão de Drummond pra capitalizar o zoológico, e não é o zoológico, é o bairro de Vila Isabel, cara. Até pra geografia interessante, Vila Isabel eu acho que é o primeiro bairro projetado do Brasil que sai da América Latina. A gente fala isso, né? Que sai da América Latina porque o Barão compra os terrenos com sócios e a lógica ali era vender terreno, cara, pro capital circular e o zoológico se insere nisso. Por que que era interessante ter um zoológico, aquela coisa toda? Pra você vender terreno no bairro. Você tem companhia de bonde, cara, de venda de ação em relação à Vila Isabel e não sei o que e tal, que é barabo, cara. Eu tava conversando outro dia com o Felipe Magalhães, que é meu amigo, professor de história também, que trabalha com o Jogo do Bicho, tem um livro maravilhoso sobre o Jogo do Bicho que ganhou o levo. Cara, a Vila Isabel não gostava do Noel Rosa não, velho. O Noel Rosa é depois, o poeta da vila. O Noel Rosa, pra fazer o samba dele, tinha que sair de Vila Isabel. Ele tinha que subir o Salgueiro pra se encontrar com a Tenor Gargalhada. Ele tinha que encontrar o Cartola em Mangueira. Porque a vila, ela tinha esse viés de um bairro elitista que é criado como um empreendimento capitalista. O Barão era um capitalista, sócio do Barão de Mauá, a porra toda. Então, o curioso é como esse jogo, o Barão, de certa maneira, caiu na armadilha. O jogo se populariza e aí, meu irmão, já era. Depois ele vai se nacionalizar e vai virando um empreendimento capitalista, com concentração de capital. Porque o jogo do bicho é um empreendimento capitalista. Você tem concentração de capital, você tem cartelização dos prêmios, formação de cúpula. O pessoal costuma dizer do bicho como resistência, mais ou menos, o bicho está mais para um empreendimento capitalista do que propriamente para isso. Agora, lógico... Mas como é que era o início? As pessoas entravam? Ouviu uma história? As pessoas entravam no zoológico? No início, você comprava um bilhete do zoológico e você concorria a um sorteio, porque existia a chamada caixa do barão. Porque no final do dia tinha uma caixa, o barão botava um desenho de um bicho ali e abria. Se você tivesse o bilhete com aquele bicho sorteado, você ganhava o prêmio, que a princípio era 20 mil réis e o bilhete era 10 tostões, você ganhava 20 mil réis. Eu sou da Beja Flá que fala disso. E que para ganhar 20 mil réis com 10 tostões, o povo começou a imaginar buscando no velho reino do sonho inspiração para um dia acertar. Então é a história do jogo do bicho. Só que aí, velho, alguém teve ideias, não sabe se foi o barão. Por que a gente não começa a vender bilhete do zoológico fora do zoológico? Aí montaram o que seria o primeiro ponto da história do jogo do bicho na rua do ouvidor número 119. Então aí você podia comprar o bilhete do zoológico ali, mas você não precisava ir ao zoológico. Você comprava só para participar do sorteio. Ih, velho, o negócio se espalhou. Uma coisa que eu acho que muita gente não tem ideia é a quantidade de coisas que a gente reproduz por conta do jogo do bicho. É muita coisa. O 24, a questão do Deuzebra, se puder contar um pouquinho. Os times de futebol não usam a camisa 24 por conta disso. Muitos. O Cruzeiro não tem camisa 13, O Atlético. Porque o jogo do bicho é o seguinte, são 25 bichos, do primeiro o avestruz até o 25º que é a vaca. Numa ordem alfabética meio doida, começa com o avestruz, vai para a águia, normalmente começaria com a águia, iria para o avestruz, cai no burro, vai para a borboleta, cachorro e assim vai. E cada bicho representa um grupo formado por quatro dezenas. Aí você faz combinação de centenas, milhar, a lógica do jogo é essa. Mas ele se entranha, cara, ele se entranha a ponto de 24 é o veado. Então, vê aquela coisa da nossa tradição profundamente homofóbica de, porra, 24 não pode, é o veado, é esse negócio todo e não sei quem tal. O zebra é porque a zebra não existe no jogo do bicho, o jogo do bicho para no V, para na vaca, 25. Então, atribui-se a um técnico de futebol, Gentil Cardoso, um jogo de bons anos, dizendo o seguinte, olha, vai da zebra, ou seja, vai acontecer aquele resultado inacreditável que ninguém imagina. Deu zebra, né? Então, tem essa coisa, o 13 é o galo e aí o cruzeiro, o rival do Atlético Mineiro, não, o 13 não dá porque é o galo. Então, o bicho está entranhado, cara, e na própria arte de interpretar sonho, né? O Freud escreve a interpretação dos sonhos em 1900, em 1902, no Rio de Janeiro, tinha pai de santo interpretando sonho para dizer que bicho você devia jogar, cara. Você tinha um personagem de um dos jornais do jogo do bicho chamado Emílio Abitaior, né? Não se sabe se ele resistiu realmente ou era um pseudônimo, que você dizia com o que tinha sonhado, ele vinha com a interpretação do sentido do sonho no mesmo período que o Freud estava escrevendo isso. E ele dizendo, não, se você soa com filharada, é o coelhinho, a beijavada não é coelho, se você soa com gente teimosa, não, amigo meu teimoso, porra, vai no burro. Eu sonhei com gato, então, de repente, é o cachorro, porque o sonho pode ser um negócio oposto. Então, tem toda uma lógica ali que vai surgindo, é barato. É muito interessante você falar que o Rio é uma encruzilhada, foi a primeira frase do seu primeiro interseção. Eu lembro do meu pai, quando alguém morria, ele falava, ó, anota aí o número da sepultura para jogar. Milhar, não, anota aí para jogar, cara. E você tem outras coisas, estão entradas na cidade. Até hoje, você tem cotação do jogo do bicho. Cotação do jogo do bicho é quando tem uma milhar que se sair, vai quebrar a banca. Por exemplo, o santo mais popular do Rio de Janeiro é São Jorge. O padroeiro da cidade é São Sebastião, mas, porra, vamos e venhamos, São Jorge consegue ser padroeiro ao mesmo tempo de polícia e traficante. Padroeiro da polícia é São Jorge, padroeiro do tráfico é São Jorge, né? Padroeiro de botiquinha é São Jorge, padroeiro de trabalhador é São Jorge, padroeiro de puteira é São Jorge, São Jorge está em todas, né? E no dia de São Jorge, você cota as milhares do cavalo. Cotar milhar é o cara apostar no cavalo e a banca já diz pra ele se sair cavalo hoje não é o prêmio integral. Tá cotado, então você vai receber menos, né? Vai receber 50% do valor que normalmente seria pago. Então tem tudo isso. É uma lógica do capital, velho. Oferta e procura o tempo todo. Ao mesmo tempo é muito legal, né? A gente vê como que os assuntos se misturam, né? Como que exatamente essa coisa do falar do Rio de antigamente, a gente tá falando do jogo do bicho, acha uma influência no futebol, acha uma influência na cultura, na religião, um negócio muito bacana. Na violência que marca a nossa história o tempo todo, porque num certo momento o bicho expande suas atividades pra um ramo vastíssimo, né? De negócios ilícitos e é por aí. Acho que um ponto de sociabilidade que mistura isso tudo, né? E que você gosta muito... É o bar. É o bar, né? Exatamente. Vamos falar dele. É o melting pot. É o melting pot do Rio de Janeiro. Não, então, esses dias a gente viu uma foto sua tomando um copo de leite no Bode Cheiroso, ali que é um bar que você frequenta muito. Bar Madre é um outro bar que você frequenta bastante. Você é a sua esposa, né? Dona de um bar agora. A sua vida, ela perpassa pelos botecos. Você escreveu um livro sobre bar, né? E aí, a minha pergunta é qual a importância do boteco, da birosca para a formação cultural do Rio de Janeiro? É verdade. Aquele copo de leite é disfarçado, né? O famoso, como o carioca chama o leite da onça. Cara, eu acho que o Botequim ele é uma instituição portuguesa que no Rio de Janeiro vai se africanizando, né? Tanto que Botequim provavelmente vem das boticas e botiquinhas portuguesas da cidade. O Botequim basicamente era um espaço que vendia uma comida simples para trabalhador, né? Onde você podia beber alguma coisa e tal. Você, enfim, se encontrava. E o Botequim, cara, ele vai se transformando com o tempo. Eu tenho um texto em que eu digo que o Botequim é a Ágora do Rio de Janeiro. Porque a Ágora era aquele espaço de debate público na Grécia Antiga, né? Em Atenas você tinha Ágora. Os caras se reuniam na Ágora para discutir os destinos da cidade. E o Botequim, ele é um espaço de construção de sociabilidade da classe trabalhadora do Rio de Janeiro. Isso aí vai caracterizar o Botequim, né? O Botequim, a rigor, era uma maneira de você interagir, inclusive, com o que estava acontecendo na cidade. E eu acho que o Botequim ocupou um espaço aqui de construção de cidadania em um contexto em que a cidadania era negada a grande parte dos cariocas pretos e pobres. Porque a República, ela tem um projeto de exclusão. Ela tem um projeto de restrição da entrada das massas pretas e pobres no exercício formal da cidadania. O Botequim, de certa maneira, vai ser um espaço em que você vai começar a interagir com a cidade. No Botequim, você vai descobrir quem morreu, você vai xingar o prefeito, você vai descobrir quem casou, você vai descobrir qual foi o resultado do jogo de futebol, você vai descobrir tudo ali dentro. Então, acho que o Botequim é um espaço de construção de sociabilidade das classes trabalhadoras dos pobres e pretos do Rio de Janeiro. E tem todo um código de ética, um código de conduta, tem toda uma cultura de Botequim. E é engraçado, deixa eu dar um exemplo que eu adoro. O Noel Rosa tem com Vadico uma música chamada Conversa de Botequim. Eu ia falar dela agora. E muita gente diz, porra, essa é a crônica realmente do cara que gosta do Botequim. Aquela música era o Noel criticando as pessoas que não compreendiam o que é a cultura do Botequim. Porque aquele cara da música é o chato que o Botequim tem que desprezar. É aquele cara que vira seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa. Uma boa média que não seja arrequentada. Pão bem quente com manteiga, abenço, batanapo, o copo na água bem gelada, fecha a porta da direita, começa a dar ordem. Não vai embora. Com muito cuidado. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Ou seja, o cara não quer ir embora, quer pendurar a conta, só consome um copo d'água bem gelada com um café, um palito e um sanduíche. Aquilo ali é uma mala do Botequim. Porque é o cara que não bebe e fica enchendo o saco da ordem no garçom, não vai embora. Então tem um código de etiqueta para frequentar Botequins que é interessante. E só para concluir, quando me perguntam se está aí para a gente os Botequins, eu digo sempre o seguinte, cara, eu não sei. Porque eu acho que você só conhece realmente na sua vida dois ou três Botequins. Se conhecer mais que isso, desconfie. Uma coisa é você ir ao Botequim. Eu já fui a mais de 500, mas eu devo conhecer no máximo dois. Porque conhecer um Botequim pressupõe uma frequência cotidiana, é quando você entende qual é a lógica que perpassa a etiqueta daquele Botequim, é quando você percebe que há um horário em que determinados frequentadores aparecem sempre, é quando você manja quem é o bebum do Botequim, é quando você saca. Então você começa a entender aquele Botequim. Às vezes, demanda anos, cara. Às vezes, você tem que ficar três anos indo no Botequim toda semana para você sacar qual é a lógica. Então tem um negócio ali que é sério. Eu morei durante 30 anos no mesmo bairro, sou de Rio das Pedras, e eu não frequentava muitos Botequins perto de casa por respeito ao meu pai. Eu não queria que ele passasse e me visse ali no Botequim, mas eu gosto muito de Botequins, sempre gostei muito. E aí quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar no bairro que eu moro, eu falava para a minha mulher, eu tenho que achar o meu bar. E eu tenho essa mesma percepção que você fala. Cara, eu tenho que encontrar um bar que eu conheço o dono, que o dono sabe quem eu sou, que eu tenho a minha cadeira lá, que ele sabe que eu sento sempre ali. E esses últimos 3 anos eu venho construindo isso, mas eu ainda sinto que eu não cheguei nesse nível. Mas estou construindo aos poucos essa coisa do meu Botequim. Você tem que criar uma relação ali cotidiana que demanda tempo. E às vezes você descobre que não vai rolar. Às vezes você chega e porra aqui não vai rolar e tal. Então eu tenho meus 2 ou 3 e aí a banda vai tocando. E você chega lá e dá aula no Botequim. Como é que rola isso? Não, eu faço desde 2011 e é muita aula de rua, né, cara? Eu fiz um projeto longuíssimo chamado Ágoras Cariocas com o coletivo Norte Comum que a gente percorreu muito o bairro da Zona Norte dando aula em Botequim. Leão Etíope do Meia vou estar até no Leão Etíope fazendo uma homenagem a Luiz Gonzaga 10 de dezembro com a ocupação de praça. Sou camarada do Leão desde os primeiros ali e tal. e dei aula de rua em tudo quanto é lugar, cara. Já dei aula em Botequim, já dei aula, porra, em cemitério, já dei aula em puteiro, já dei aula... Não, é literal. A gente fez uma aula na Vila Mimosa que foi bem bacana. E é interagindo, cara. A gente chega antes, conhece o local, a comunidade, não sei o quê. E é falando sobre a cidade, né? A aula na Vila Mimosa falando sobre o quê? Sobre a história da zona no Rio de Janeiro. Como é que você pode pensar a história da cidade a partir das reconfigurações do meretrício, cara? Do meretrício. A zona do meretrício. Como é que você tinha a velha zona do mangue? Como é que você tem até uma cidade mais elitista que vai deslocando a zona para espaços cada vez mais afastados de uma certa centralidade? Como é que você tem instâncias... Porra, a zona já foi cercada quando a rainha Elizabeth II visitou o Rio de Janeiro para ela não perceber que era o meretrício. Já quiseram transferir a zona para uma área longe para Dedéu em galpões em Duque de Caxias. E aí, numa mobilização das próprias trabalhadoras da zona, compraram os galpões da Vila Mimosa. Então, você consegue contar a história de uma cidade a partir dos seus botiquins, a partir dos seus cemitérios, a partir da zona também, né? Ideal lá lá. Eu ouvi, eu ia falar desse negócio do Barça, puxou outro assunto, mas eu não quis cortar. Eu ouvi você falando uma vez que o botiquim se frequenta de dia, é isso? Ah, isso daí é uma lição dos mais velhos, cara. Isso daí, quem falava para mim, o primeiro que disse isso para mim foi o Monarco, grande compositor da Portela, conheci o seu Monarco, a gente fez coisa junto, fizemos um projeto longo, juntos, enfim, com sambistas e tal, e ele falava que a turma profissional ali do Oswaldo Cruz, Madureira e tal, a turma profissional começava a tomar a primeira gelada na feira, e aí, quatro horas da tarde, o pessoal começava a querer recolher o time, porque era a hora que ele falava, não, aí a noite perigosíssima, começa a chegar o Amador, o negócio fica esquisito, e não sei o que e tal, então, era a turma de beber de dia, isso era uma tradição no mundo do samba, né? A gente tem uma visão do mundo do samba como ligada à boemia, claro que você tem o boêmio, você tem aquele pessoal que gostava da noite e tal, mas você tem uma cultura diurna do samba que começa na feira, que passa pelo mercado, né? Que é a cultura das macarronadas, das feijoadas, então a galera tomava ali a que o passarinho não bebe durante o dia. E se mantém muito ainda na Zona Norte, né? Essa região que se for de Madureira, mais ali, né? Eu acho que tem, você chega 10 horas da manhã e já tem o cara lá que tá no balcão, tomando aquela gelada pra abrir os trabalhos, tem esse tipo de coisa, né, cara? Porque é uma prática cotidiana mesmo, é uma prática que você vai praticando a rua, a rua é praticada cotidianamente nesses sentidos todos que ela tem. Você não mencionou o livro que você tem sobre isso, pelo menos o mais famoso é o Soneto de Birosch, Poemas de Terreiro. Ah, Soneto de Birosch, Poemas de Terreiro, que é uma brincadeira em que eu pego aqueles sonetos formais, né, a forma do soneto, decacílabo, com acentuação e aquela coisa toda, e trabalho com as temáticas mais, de certa maneira, vagabundas. Então tem receita de torresmo, o goró, como é que você come, como é que você não come, o que é comida de botequim, porque o botequim também tem uma culinária peculiar, né, velho? Não dá pra você chegar num botequim e o cara te entregar cardápio de pizza. Aí não tem condição. Então tem certas regras ali de etiqueta que não dá, não rola de jeito nenhum. Tem um prêmio do Globo, né, o comida de boteco, que você acha que é uma gourmetização dessas ou... Cara, o comida de boteco eu fico na encruzilhada entre descer o sarrafo e entender, você sabe, porque ao mesmo tempo que não é uma coisa que me agrade, cara, é importante também pra quem trabalha com o setor de comida, né, velho? Então tem muito trabalhador ali, não dá pra eu chegar também e execrar qualquer coisa nesse sentido, porque você tem uma cadeia produtiva no ramo da comida que é importante, cara, às vezes, num festival desse comida de boteco, ainda que não seja a minha praia, mas no festival desse você emprega mais garçom, você emprega mais balconista, você movimenta o bar e etc. Eu, nos meus bares do coração, quando tem comida de boteco, eu prefiro não ir, né, tiro o time de campo, Figueiredo... Figueiredo... Figueiredo agradece, o fígado dá aquela regenerada, aquele negócio todo, mas eu entendo que tem uma economia ali criativa que envolve o setor de bares que precisa movimentar a cidade, né, eu também não sou daqueles ranhetas que, porra, vou entrar, então, porra, eu não vou nunca mais nessa porra, não, eu vou e etc. Eu entendo essa lógica, não dá pra ser preto no branco que não funciona. Por último, a cultura do futebol não tá muito distante da cultura do bar, do botequim e tal, né, então, você também tem livro escrito sobre isso, a gente combinou aqui de fazer mais ou menos uma pergunta destinada a cada obra, né, que era o Maracanã no tempo que a cidade era terreiro, exatamente, e aí queria entender o teu... Onde que o futebol se encaixa nisso tudo aí, nessa vivência do Rio? Cara, eu acho que o futebol primeiro se encaixa num contexto em que nos primeiros anos, nas primeiras décadas da República, o modelo que se estruturou nessa cidade foi o da exclusão social mesmo. A exclusão não é resultado de alguma coisa que deu errado, é um projeto bem sucedido, cara, a gente quis excluir. A República é excludente, a República, ela fecha, tenta fechar qualquer tipo de buraco, qualquer tipo de, enfim, caminho que possa garantir ascensão social a pobre, a descendente de gente que tinha sido escravizado. Então você vai construindo as suas maneiras de pertencer à cidade e buscando até uma certa ascensão ou no futebol ou na música popular. E o futebol no Rio de Janeiro tem essa dimensão, ele chega como um esporte de elite que vai sendo popularizado, cara, ele vai sendo tomado, né, de uma forma muito ostensiva até. Isso é muito interessante. Então eu acho que a gente tem que considerar o futebol como um elemento crucial para a gente refletir sobre o Brasil mesmo, né, refletir sobre a questão das sociabilidades, da exclusão social que o Estado brasileiro promove o tempo todo, discutir o racismo que não tem como passar pelo futebol sem o recorte racial, tudo ali, né. Então, de certa maneira, o futebol eu acho que é um sintoma poderoso dos nossos dilemas e das nossas belezas. E hoje, o livro do Maracanã tem muito esse sentido, acontece um processo que eu acho perverso, porque o futebol ele surge como um esporte de elite que vai se popularizando e chega um momento em que ele vai sendo re-elitizado, né. Eu tenho um capítulo do meu livro que eu falo da geral e eu estava pesquisando muito sobre o fim da geral, lendo muita entrevista e eu cheguei a uma conclusão, cara, o que os caras queriam tirar de dentro do Maracanã não era geral. Eles queriam tirar o Geraldino. É o Geraldino que não interessa como consumidor, cara, porque a lógica do futebol hoje, ela é a lógica da clientela, né. Então, não interessa você ter ali o torcedor, interessa você ter o cliente, o cara é cliente, então atrai o cliente. O cara não é cliente, o cara não tem poder de consumo, o cara não pode comprar uma camisa de 400 reais, então esse cara não me interessa. A lógica perversa que marca o jogo hoje é essa. É, no orçamento do Flamengo, eu como flamenguista, existe uma parte lá que é o match day, que exatamente você está falando, é o dia da partida em que a gente, é o dia que a gente mais vai ganhar dinheiro naquele dia, os ingressos exorbitantes e tudo muito caro, absolutamente caro. Porque o que que interessa? Isso é a criação da Premier League na Inglaterra, cara. Interessa basicamente você elitizar o estádio e ao mesmo tempo popularizar a venda do evento futebol por canal a cabo, velho. Tanto que hoje, se você quiser ver a torcida popular, você não tem que ir para o estádio, você tem que ir para o botiquim para ver o que está acontecendo em dia de jogo. É claro que tem tentativas de balancear esse tipo de coisa, né, a coisa, houve resistência das torcidas, então, de certa maneira você vai construir seus espaços, hoje no Rio de Janeiro você tem, Fluminense até tenta mais isso, sabia, de você popularizar o ingresso, o Vasco tem toda a questão que envolve São Januário, né, que é importante também, mas é uma pancadaria, cara, é isso que a gente diz, tudo que a gente está conversando aqui, é tensionamento, é tensão, nós somos muito mais filhos, né, do conflito do que do consenso, o samba é muito mais filho do conflito do que o consenso, o futebol é muito mais filho do conflito do que do consenso, o carnaval é muito mais filho do conflito do que o consenso, né, nós somos filhos de relações conflituosas. É uma disputa pela cidade, como você disse, O tempo todo, é o pau comendo o tempo todo, o pau torando o tempo inteiro, quem espera encontrar alguma fase da história do Rio de Janeiro, da idílica cidade maravilhosa, vai bater com, vai dar com os burros na água, porque não rola. O Maracanã em si, não somente o futebol de forma geral, mas o Maracanã em si, ele é uma demonstração de fases disso, né, ele é feito para um processo de abarcamento de um monte de gente e acaba dando uma questão elitiva. O Maracanã, ele quando é construído, ele não é construído como um estádio igualitário, mas ele é construído como um estádio inclusivo. Ele inclui, ainda que não de forma igualitária, porque você ainda vai ter diferença ali, a Geralga era braba, você tem setores para o público, tomava xixi na cabeça, você tomava mijo na cabeça, aquela coisa toda, mas ele pelo menos incluía, ele trazia pelo menos a ilusão de uma cidade para todos, né, e o que aconteceu na verdade foi que essa ideia de uma cidade inclusiva e tal, ela foi sendo solapada, né, e é essa grande questão que está sendo colocada aí o tempo todo, isso é um marco do Rio de Janeiro. Eu que gosto disso, até porque eu sou um cara que gosto de botequim, gosto de futebol, eu estudo essas coisas primeiro por uma relação afetuosa com tudo isso, é onde eu me sinto bem, né, eu percebo, evidentemente, que ali não tem a zona de conforto não, meu irmão. O máximo que você pode conseguir, como eu costumo dizer, não é encontrar a zona de conforto, é tentar ficar confortável na zona, que é uma zona. Bom, vamos para a caixinha de perguntas? Sim, mas a gente abre sempre no nosso story, eu até marquei você, acho que você viu, uma dinâmica de caixinha de perguntas da galera, né, para enviar algumas coisinhas. A gente sempre seleciona meio complementar ao que a gente fez no roteiro, mas algumas perguntas destacadas. A pergunta da Mariana foi assim, Simas, eu vi que faram um samba de enredo em 2024 sobre sua obra com o álbum do Marcelo D2, como vai ser isso? Acadêmicos da Abolição do Grupo de Acesso, eu já fui enredo da escola, fui enredo do Acadêmicos da Abolição, na Intendente Magalhães, Bato o Tambor, Logo Existo, eu enredo sobre a minha trajetória, desleio em carro, o negócio todo, e a Abolição agora vai continuar, eles assim tocam nossos tambores, que é uma parceria minha com o Marcelo D2, eu e D2, a gente tem algumas parcerias, a gente fez uma música juntos que o Criolo gravou, depois no atual álbum do D2, o Iboru, tem uma música, o álbum abre com uma música nossa, Povo de Fé, fecha com uma música minha que o D2 canta maravilhosamente bem, que eu acho que é uma música bonita para dar ideia, é o chamado Para Curar a Dor do Mundo, e então a Abolição quer continuar nessa pegada de pensar o tambor como um elemento de construção da cidade também, como eu e D2 temos esse trabalho, eles se inspiraram nisso, então o enredo vai ser em cima do trabalho que eu e D2 fizemos no assim tocam nossos tambores, assim batem nossos tambores. Aproveitando a partezinha sobre o Carnaval de 24, dos enredos que já estão se desenhando aí, já tem alguma coisa que você esteja olhando de bom? Ah, eu já olhei tudo, já todos os sambas são escolhidos, já conheço todos, gosto de muita coisa, meu querido amigo e irmão Alberto Moussa vai ser enredo da Grande Rio, meu destino é ser onça, Salgueiro está vindo com o Zianomami, com o samba bonito, que para muita gente pode ser o melhor do ano, Portela vem com defeito de cor, baseado no livro de uma outra figura muito querida minha, Ana Maria Gonçalves, então Vila Isabel vai reeditar o Guibalado, o Martinho, Paraíso do Tuiuti vem com a Revolta da Chibato, uma homenagem a João Cândido, muito bonita, Porto da Pedra, Lunário Perpétuo, Mangueiro homenageando Alcione, então já estou por dentro de tudo, vamos ver, tem coisa boa, tem coisa boa, a expectativa é boa. Maravilha. A segunda pergunta foi do Paulo, ele botou, vejo muito mais participações suas em eventos, como aulas de rua e cursos em bares do que em ambientes acadêmicos, é por acaso ou é uma preferência pessoal sua e por quê? Não, não é por acaso, é uma preferência e é uma opção de carreira, porque eu faço o que eu chamo de história pública, eu faço história pública, a minha área de atuação hoje é a história pública, eu continuo no magistério, tenho, enfim, trabalho no magistério que já passa de 20 anos, mas eu tenho um trabalho de história pública também que já vem de muito tempo, eu não sou um sujeito que vai fazer aqui um discurso anti-acadêmico, porque eu acho que é importantíssimo lutar pela universidade pública, eu tenho muito medo de alguns discursos anti-acadêmicos que resvalem na desqualificação da universidade pública, eu acho que a gente não tem que lutar contra a academia não, cara, a gente tem que lutar é pela democratização do acesso à universidade pública, o que a gente tem que lutar é para uma universidade pública mais diversa, que a diversidade chegue à universidade pública, que a universidade pública seja um campo de produção de conhecimento plural, seja um campo de produção de conhecimento vasto, diversificado, de debate, de ideias, então eu tenho boas relações com a universidade pública, gosto, sei que tem gente que estuda meus livros dentro da universidade pública, é uma coisa que me agrada muito, mas eu fiz uma opção pela rua, e aí eu vou dizer uma coisa, confessar, não sei se eu já disse isso em algum podcast, acho que não, mas eu vou dizer, e é uma opção também espiritual, porque como eu sou vinculado desde garoto às religiosidades afro-brasileiras, passei por diversos ritos iniciáticos, e tenho uma recomendação do meu Odu, de Ifá, como a gente costuma dizer, e a recomendação do meu Odu, a espiritualidade que me acompanha, é uma espiritualidade muito roeira, não é uma espiritualidade de sacerdócio, religioso, nem nada, mas Orumilar, o senhor do oráculo, virou para mim e disse, num certo momento, vá para a rua, então tem uma questão espiritual também que envolve o meu trabalho com a rua, eu trabalho com a rua num sentido mesmo de dádiva, de ebó, de conexão com a espiritualidade. Antes de você fazer a última pergunta sua, que vai envolver uma questão emotiva para você, eu queria dar uma de Marília Gabriela e pedir para você, sei que é difícil para caramba, mas que você dissasse para a gente qual é o samba da tua vida, samba, enredo, a música, o livro e o bar, que você não falou. Sendo rápido, o samba, enredo da minha vida, porque eu acho de uma beleza absoluta e é um samba que me alumbra, eu acho perfeito, é Pernambuco, Leão do Norte, samba do Império Serrano que está lá na década de 60, eu acho tão bonito aquilo. Essa admirável página que o passado legou enaltece nossa raça, conta o famoso escritor que Maurício de Nassau, na verdade, foi o invasor muito genial, porque o final desse samba evocando os palmares, terra do bambure que ainda ouço pelos ares, o retumbante grito do zumbi, eu tinha vontade de chorar quando eu via quando era pequeno e a do Império Serrano era minha escola de coração, só Império Serrano. Livro da Minha Vida, cara, o livro da minha vida por incrível que pareça que eu levaria para uma ilha deserta é Mob Dick do Herman Melville. Mob Dick tem tudo, então se eu tiver que levar um único livrinho, eu levaria o Mob Dick que eu passaria o resto da minha vida lendo o Mob Dick, todos os dramas, tudo o que você possa imaginar. Aí qual é a outra? A música? A música da minha vida, porra, aí é sacanagem dizer qual é a música da sua vida, isso daí é uma injustiça completa, total e absoluta, não dá para pensar, isso seria uma injustiça, a música da minha vida é impossível, velho. Então o cantor que você levaria ou a cantora que você levaria para a ilha? O cantor que eu levaria é o Orlando Silva, lá da velha guarda, eu acho o Orlando Silva maravilhoso, e a cantora que eu levaria seria a Clara Nunes, não estou dizendo que ela tenha sido a maior cantora do Brasil, mas o que eu levaria para ficar ouvindo o resto da minha vida é a Clara. E o bar? Se pudesse ir para um bar para tudo sempre. Ah, cara, eu tenho uma relação íntima de mais de 20 anos com o Bode Cheiroso, onde eu construí, eu tenho amigos donos de outros bares, mas o Bode, eu conheço todo mundo da confraria, porra, eu tenho calo no cotovelo daquele balcão, então acho que seria o Bode. Acho que você vai arrumar um problema com a sua esposa, hein? Não, a minha esposa está criando um bar agora, o Bode já tem. Vamos falar sobre ele. É, o Bar é o Alfarabe, na verdade, que minha esposa dá ali de sócia com a minha comadre, Evelyn, minha esposa Cândida, Rua do Mercado, 34, no centro do Rio, tem roda de samba, você vai me encontrar por lá de vez em quando tomando um biricutico. E dando aulas, curto. É, dando algumas aulas, o Bar Madri é muito querido, eu dou aula sempre na calçada do Bar Madri, uma aula por mês, a gente faz sempre esse tipo de coisa, né, mas essa pergunta aí de ordem emocional não dá para fugir do Bode. Tem como, né? Então, falando em ordem emocional, falando o que você falou de religião, eu brinquei com você antes de começar, né, falando que você faz mais parte da minha vida do que você acha desde que, diante da gente ser colega, diante não, depois da gente ser colega de trabalho, mas antes dessa conversa de agora. Tem uma música que é de autoria sua que foi muito importante para a minha construção religiosa, eu sou filho de Oxalá, também sou iniciado em Fá, e foi muito importante principalmente em momentos negativos, em momentos em que as coisas precisavam se acalmar, se apaziguar um pouco, e que eu usei muito em momentos complicados com a minha esposa, até em momentos espiritualmente complicados, e hoje em dia, sempre o meu filho está muito agitado, eu canto para ele que é o Afaxé de Oxalá, e a minha esposa sabe que eu ia vir aqui bater papo com você, mas ela não sabe que a música é sua, ou não lembra, não concatenou, eu falei, hoje tem uma surpresa para você, e aí queria pedir se você podia dar uma palhinha dela para a gente encerrar. Afaxé, claro, podemos encerrar com Afaxé, Afaxé, essa música fugiu ao meu controle, rapaz, ela virou enredo de escola de samba, Águia de Ouro, escola de samba campeoníssima de São Paulo, fez o enredo Afaxé de Oxalá, né, eu fiz essa música rápido, Roberta Anista gravou, Lúcio Sanfili, muita gente grava, tem gente que acha que é domínio público, mas ela é uma música para acalentar, é uma música que fala assim, Debaixo do seu alá, misericordioso, babá me dê proteção, escuta a minha oração, me guarda com seu alá, que guarda todo esse povo, me guarda com seu alá, que guarda todo esse povo, babá é o senhor idoso, é o moço que faz a guerra, é o ar que alimenta o fogo, a chuva que molha a terra, cajada e opachoruba, babá me estenda a mão, ameniza a minha dor, enquanto pilo o pilão, vai o cortejo funfum, tocando seu ijexá, a soma de cem é um, uma só voz a cantar, urunhê alá, uá lá do orum alá, alá, uá lá do orum alá, esse é o Afaxé de Oxalá, valeu, obrigado gente, valeu. Palavras finais, mas gostou do papo? Gostei, papo bom, papo bacana, e podemos complementar, marcando posteriormente aí, para celebrar esse episódio. Cada uma das contas que a gente fez, a gente pode fazer um episódio inteiro. Esse episódio, enfim, mandar meu abraço, e acho fundamental que a gente discuta a cidade, que a gente discuta a rua, que a gente tenha esse espaço de democratização do conhecimento, né, e do trabalho que vocês estão fazendo aí, eu é que agradeço, estamos juntos. A gente agradece, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, sabe que você está aí numa janela de trabalho, veio aqui, disponibilizou. Então, gente, os últimos recados, a gente sempre diz, né, não esqueçam de comentar, curtir, mandar para os amigos esse episódio sensacional de hoje, espero que vocês tenham gostado, e é isso, né, até a próxima. É isso, estamos juntos, obrigado Simas, obrigado pela palhinha, e obrigado pelo papo. Amo João. Gente, beijo grande, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti